Olá, tem aluno aí? Esse vídeo é a correção das atividades do plano de estudo doutorado volume 5, primeira semana, segundo ano de história. Eu vou deixar essa capa lá no meu Instagram com a lista dos links de todos os vídeos, português, matemática, geografia, história e ciências, a explicação e a correção. Assim, fica fácil de você encontrar e você não fica perdendo tempo procurando e vai logo fazer as atividades. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 13 anos na rede pública do estado de Minas Gerais e você me encontra pelo meu nome mesmo lá nas redes sociais. Atividades. Não se pode ver e nem pegar o tempo, mas é possível percebê-lo. O tempo é muito importante em nossas vidas. Nós dividimos o tempo em segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos. Um segundo passa rápido, 60 segundos são um minuto, 60 minutos são uma hora e 24 horas é igual a um dia. Ao longo da história, os seres humanos criaram vários relógios que são instrumentos para medir a passagem do tempo. O relógio de sol, a clepsidra, ou relógio de água, a ampulheta que marca o tempo pela passagem da areia do recipiente de cima para baixo. Mais tarde é que inventaram o relógio mecânico, o que usamos hoje em dia. O relógio de sol, de água e a ampulheta. Aqui está mostrando, né? O relógio de sol, de água e ampulheta. Veja-se ao ler a poesia O Relógio, você percebe o movimento das horas. O Relógio, Vinícius de Moraes. Responda com atenção. Na poesia acima, você identifica algum exemplo de tempo. Qual? Exemplo de tempo. A gente vai falar, então, da passagem do tempo, não é mesmo? Ou de palavras que indicam tempo. Quando a gente fala aqui, ó, passa tempo, passa a hora, chega logo, é um tempo também, não é? Passa tempo depressa, atrasa, demora. Isso tudo mostra a passagem do tempo. Isso tudo a gente fala se referindo ao tempo, não é? Então, vamos escrever aqui. Algum exemplo de tempo. Passa tempo. Passa tempo. Passa tempo. Passa a hora. Passa tempo. 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 Pass Sempre uma referência ao tempo. Demora, fazem muito tempo. Aí tem noite e dia também, né? Noite e dia. Também fala do tempo. Bom, se você achou alguma outra referência ao tempo, você pode colocar nos comentários e enriquecer a nossa aula. Letra B. Escreva exemplos de situações que permitam perceber a passagem do tempo. Pense no que você faz diariamente e sua família, que tem um momento certo de acontecer. Então, olha só. Amanhecer, a gente percebe a passagem do tempo quando amanhece. A gente tem hora para chegar na escola e hora para sair. Hora de chegar e de sair. Pode ser da escola, pode ser de qualquer outro compromisso. De acordar e de dormir. Acordar e dormir. Hora do almoço, hora do jantar. Tem várias coisas que nós fazemos de acordo com o tempo que a gente tem. Aqui, eu dei exemplos para ajudar você. Mas, você pode colocar outras respostas, porque o tempo está o tempo todo na nossa rotina, ok? Escreva uma atividade que você consegue fazer em minutos, horas, semanas. Aqui tem um quadro sugerindo. Então, vamos ver. Escovar os dentes. Você faz em minutos. Escovar os dentes. Dormir. São horas, né? A gente precisa de horas de sono. Brincar também são horas. Estudar são horas. Férias, semanas, né? Aqui, você pode colocar o brincar nas horas ou nos minutos, como você queira. O estudar nas horas ou nos minutos. Às vezes, você fica muitas horas na escola, mas consegue fazer seu dever em minutos. As férias, tem que ser semanas mesmo, né? As aulas, você vai colocar o tempo que você gasta. Lanchar, geralmente, são minutos. Você pode colocar os outros aqui. Mas, como está dizendo uma atividade, eu vou colocar uma só. E você pode colocar outras coisas que você consegue fazer em minutos, horas e semanas também. Não tem que ser só o que tem aqui. O dia tem 24 horas. Podemos fazer muitas coisas durante todo o dia. Que atividade você realiza nesses horários? Olha, escovar os dentes. Escova de manhã, à tarde e à noite, né? De manhã, quando acorda. À tarde, quando almoça. À noite, para ir dormir. Dormir. À noite. Eu não vou escrever, porque aqui está perguntando, olha. Você, mas eu só durmo à noite. Brincar. Eu nem brinco muito, porque eu sou adulta. Então, você vai colocar qual horário você brinca. Assistir aulas. Eu assisto aulas, geralmente, à noite, quando eu estou estudando. Mas, você deve assistir à tarde ou de manhã, não é mesmo? Lanchar, almoçar, jantar, tomar banho, assistir televisão. Você vai colocar aqui. Se não couber tudo, você pode fazer um quadro maior no seu caderno também. Leia as afirmativas a seguir e depois complete as frases. Ontem se refere ao passado. Hoje se refere ao presente. Amanhã se refere ao futuro. Eu brinquei no parque com meu irmão. Vitor foi jogar bola na quadra. André completará oito anos de idade. Pode ser aqui, olha. André completará é futuro. Então, tem que ser amanhã. Aqui, brinquei e foi. Estão no passado. Mas, eu posso falar um passado recente que tenha sido hoje. Hoje de manhã, eu fui ao supermercado, por exemplo. Então, você pode escolher. Eu brinquei no parque com meu irmão. Vitor foi jogar bola na quadra. Eu vou colocar na ordem que está ontem e hoje. Mas, se tiver ficado trocado o seu, não tem problema. Está certo também. Bom, eu vou deixar, como eu já disse, essa capa lá no Instagram. Pra que você ache tudo o que precisa essa semana. Espero que você esteja aprendendo muito. Esteja gostando. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal. Um grande beijo e até a próxima.